Até gaçonete o sete passou a quadrilha do pai é forte de malote Até gaçonete o sete passou a quadrilha do pai é forte de malote Olha o camarote da esquerda, olha o camarote da direita Tá vendo aquela loira de preto? Ela bebe fume fote Tá vendo aquela morena? Ela bebe fume fote Vou explicar meu irmão, aí Sexo no camarote Sexo no camarote Nós comem elas de quatro e elas veem que a firma é forte Sexo no camarote, sexo no camarote Nós comem elas de quatro e elas veem que a firma é forte Tem uísque, tem maconha, bico verde, bala love Aí R7, cadê o tambor R7? Solta o tambor R7 Solta o tamborzão aí ô filho da puta Sexo no camarote, sexo no camarote Nós comem elas de quatro e elas veem que a firma é forte Sexo no camarote, sexo no camarote Nós comem elas de quatro e elas veem que a firma é forte Narara, narararara, nararara, narararara Se eu quero R7 vai tomar só de rajada Até gassonete o 7 passou, a quadrilha do pai é forte de malote Até gassonete o 7 passou, a quadrilha do pai é forte de malote Olha o camarote da esquerda, olha o camarote da direita Tá vendo aquela loira de preto? Ela bebe fume forte Tá vendo aquela morena? Ela bebe fume forte Vou explicar meu irmão, aí Sexo no camarote, sexo no camarote Nós comem elas de quatro e elas veem que a firma é forte Sexo no camarote, sexo no camarote Nós comem elas de quatro e elas veem que a firma é forte Tem uísque, tem maconha, bico verde, bala love Aí R7, cadê o tambor R7? Solta o tambor R7 Solta o tamborzão aí ô filho da puta Sexo no camarote, sexo no camarote Nós comem elas de quatro e elas veem que a firma é forte Sexo no camarote, sexo no camarote Nós comem elas de quatro e elas veem que a firma é forte Narara, nararararara Narara, nararararara Vixe o Q7 vai tomar só de rajada Narara, narararara A CIDADE NO BRASIL